Não, olha aqui, eu vou chamar um camarada aqui, faz tempo que ele não vem aqui, mas hoje a solidariedade fala mais alto e a rede da amizade está unindo as emissoras, por isso ele está de volta ao palco do Teleton, ele é um dos grandes apresentadores desse país e sabe muito bem como chamar todos os brasileiros para participar dessa grande corrente de solidariedade, vamos receber com muitos aplausos, muito carinho, Gugu Liberato, vem cá Gugu! É o Gugu, no Teleton, olá! O negócio é o seguinte, eu vim tirar satisfações aqui, porque o Ratinho... Eu? O Ratinho... Não fiz nada. É um tremendo... Tinha um cara profissional, um amigo que eu... É... O pessoal tem uma marinha de fazer fofoca contra o Gubu. A gente é amigo, 24 horas por dia, pô. Adoro esse cara aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, eu sei disso. Você sabe que, desde o primeiro Teleton, em 98, eu tenho essa alegria de participar. Parei porque a gente teve que parar mesmo, mas voltar ao Teleton, seis anos depois, eu que estive no primeiro, em 1998, é, de fato, confesso a vocês, um momento de muita emoção. E eu queria dizer pra você, se quando você pensa nas pessoas com deficiência, as palavras dor, impossível, incapaz, desconforto, doente e outras desse tipo vêm à sua cabeça, você tem, infelizmente, nunca conheceu uma delas. Quem convive com uma pessoa com deficiência tem o privilégio de receber diariamente lições de força, superação, gratidão, amor incondicional, conquista, respeito, trabalho, realização, dedicação e muitas. Muitas mais. Muitas mais. Muitas mais. As pessoas com deficiência física têm muito a nos ensinar. E a única coisa que elas nos pedem, em troca, é atenção. Então, ligue 0500, 1234515 e permita que a ACD continue formando pessoas mais do que especiais. Obrigado, gente. Obrigado. Aproveitando aqui. Beleza. Obrigado.